Boa noite, gurizada! Então hoje foi a primeira vez que eu peguei uma arma na minha mão, na minha vida, né? Hoje eu estive me associando a um clube de tiro pra que eu pudesse estar treinando, mesmo não tendo arma, vou falar pra vocês sobre isso, e pra estar iniciando o processo pra tirar o CAC, que é aquele certificado do exército lá pra te poder estar comprando armas e poder te tornar um atirador esportivo, né? CAC quer dizer colecionador, atirador e caçador, certo? Eu não gosto de ferir animalzinho nenhum, não quero ser caçador, não quero ser colecionador, então quero ser apenas atirador, tá? Mas não, tu não precisa necessariamente também ter armas, já vou falar sobre isso. Mas o processo é longo, eu procurei uma equipe de despachantes lá, um casal que faz esse trabalho, Eles me falaram que é em torno, acho, de uns seis meses, do início ou fim do processo, até onde eu consigo já ter a minha arma, é um processo bastante longo. Então não sabemos como é que vai ser a troca da presidência caso que haja, talvez ocorra que mudem as leis e tudo mais, e a gente não consiga mais estar fazendo esse CAC aí, né? Pegando essa autorização junto ao exército brasileiro. Então eu já tô me antecipando pra fazer isso. Bom, mas eu vou passar pra vocês o roteiro porque me perguntaram muito o que que eu tava fazendo, eu botei um videozinho lá no Instagram e repercutiu muito. Eu estou fazendo exatamente isso e o procedimento funciona assim para tirar o CAC, tá? Primeiro tu tem que procurar um despachante pra poder fazer esse encaminhamento da documentação. Depois, tu vai ter que tirar as negativas, que são várias negativas, negativas da polícia civil, polícia federal, acho que tem governo estadual, tem várias negativas. Se tu tiver com algum processo criminal em andamento, tu não vai conseguir tirar as negativas. E aí eu acho que vai complicar um pouco mais tua vida. Fiquei uma semana correndo atrás de documento pra poder tirar essas negativas, tá? Mas o despachante vai te orientar de todo este processo. Depois, feito isso, tu vai fazer um teste psicológico que eu fiz hoje e vou estar trazendo pra vocês no próximo vídeo, porque ele é bem detalhado. Eu achei que era tão simples, o teste psicológico não é. O teste foi bastante demorado e sei lá se eu tô ficando meio velho, meio burro, mas eu não me senti muito confortável com o teste psicológico. Vou detalhar ele todo no próximo vídeo pra vocês, tá? Não só ele. Amanhã eu tenho a prova teórica, a prova escrita, tá? E amanhã eu tenho a prova de tiro, que são quatro tiros de doze. Cara, hoje foi o primeiro dia que eu atirei com uma pistola, uma G3... G3... G2C... Meu Deus. Cara, esse mundo é muito novo pra mim. G2C e G3C. Eu acho que é G3C. É a continuação da G2C. E me saí muito bem. Eu atirei uma caixa inteira de munição, acertei todos os tiros em três alvos que foram colocados pra mim. No início eu tremia. O barulho é muito forte, mesmo tu com o abafador. Mesmo eu tremendo eu não conseguia acertar. Depois tu vai alinhando a lenta, vai pegando o jeito e, cara... E daí é muito massa, é muito tri atirar. Tá? Então eu vou fazer um vídeo pra cada ocasião que eu passar até a chegada da minha arma pra ir narrando pra vocês. Agora deixa eu falar uma coisa. Eu me associei a um clube de tiro. E esse clube de tiro é bem barato. É R$60,00... Não é nem por mês, é R$600,00 por ano, que dá menos de R$60,00 por mês. E esse clube, ele me dá direito a fazer um curso, um treinamento mensal, né? De defesa pessoal ali, com armamento. E ele me empresta a arma que eu quiser dentro do acervo dele, inclusive fuzil. Então tu imagina só... E eu não pago um centavo. Eu, leigo, hoje que eu atirei pela primeira vez na minha vida, eu posso atirar de fuzil amanhã. Eu posso ir lá amanhã atirar de fuzil. Mas logicamente que daí vai vir o instrutor me passar todo o beabá ali. Tu não fica desamparado, mas é muito massa. E tu não paga nada, tu só paga a munição. Hoje, por exemplo, eu gastei R$200,00 de munição. Que é a munição recarregável, 9mm, né? E a munição de fuzil parece que tá R$12,00 cada uma. Então é mais caro, né? Se tiver o dedo nervoso, ele vai dar uma puxada e já vai arrancar com uns R$500,00 já de negativo no bolso. Tá? Mas eu vou passando pra vocês cada detalhe. No próximo vídeo, eu vou trazer pra vocês o teste psicológico detalhado. Tudo que eu fiz nele. Teste de bolinha, teste disso, toda entrevista que foi feita e tudo mais. E amanhã eu vou fazer mais as outras duas provas que faltam, né? O teste de tiro de 12. Vou ver se eu gravo o teste sendo feito. Nunca peguei uma 12 na minha mão, tu imagina, só na minha vida. Vai ser pesado e deve dar uma coisa forte, né? E o teste escrito lá, o teórico. Também não sei nem do que se trata, nem imagino. Mas diz que é bastante fácil, mas vai saber, né? Fácil pros outros. No próximo vídeo, eu vou trazer pra vocês mais detalhes. Valeu! Tchau!